Fala aí Cronos de Vox, tá começando mais um vídeo aqui do canal Cronos Plays E seguinte galera, no vídeo de hoje mano, nós vamos fazer uma aventura muito maluca aqui no Minecraft Porque eu fiquei sabendo uma coisa muito sinistra que está acontecendo e que apareceu aqui no meu mundo galera Mas antes de você descobrir o que é essa coisa maluca, você já tem que clicar no gostei agora Então clica no gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vamos para a aventura Bom pessoal, eu estava andando aqui pelo meu mundo e acabou que eu descobri uma coisa muito sinistra Olha só o que eu achei aqui no meio do meu mundo mano, parece umas passagens secretas E tem três passagens secretas, olha só, tem uma que é de diamante, a outra é de ouro e a outra é de esmeralda Só que eu não cheguei muito perto não Não cheguei muito perto porque eu fiquei com um pouco de medo né, eu não sei Isso não estava aqui ontem galera, não estava aqui ontem, então eu não sei o que pode estar aqui dentro Será que tem alguma coisa... Olha, tem umas portas, parece que tem uma porta meio secreta ali, meio camuflada Eita meu Deus do céu, tem umas portas meio camufladas ali galera Bom, mas é o seguinte, antes de eu chegar ali para desvendar esse mistério Eu preciso então pegar um pouco, pegar algumas ferramentas para mim né Então, por isso que eu estou vindo aqui, vou pegar umas madeiras E com essas madeiras eu vou fazer algumas ferramentas para mim pessoal Pronto, ó, já peguei aqui, eu vou pegar de cima né Ó, já peguei duas madeiras, vou pegar a terceira aqui agora Vou pegar várias madeiras aqui para eu conseguir fazer todas as ferramentas que eu estou precisando né Então ok, já peguei aqui, vou pegar mais essa daqui e pronto Tá, agora a gente coloca aqui e faz a nossa mesa de trabalho Aí, fiz a mesa de trabalho Agora, eu vou fazer... Eu errei, peraí Eu vou fazer agora uma picareta de madeira E com essa picareta eu vou quebrar aqui Inclusive tem até... Isso é carvão, será? Tomara que seja, porque parece que é meio escuro Ali embaixo naquela passagem secreta né pessoal Então, é melhor eu levar umas tochas para me prevenir Não ser pego de surpresa, vai que aparece alguma coisa no escuro E me ataca né, aí não vai ser muito bom não Ok, já peguei 13 pedras aqui Vamos lá então Coloca aqui, eu vou fazer uma espada primeiro Porque a espada vai ser muito importante Vou fazer uma picareta também E um machado Beleza Tá, agora deixa eu descobrir se isso daqui é um carvão mesmo Ou se estão me enganando Ah, é carvão galera, beleza Achei que estavam me enganando, mas não É porque esse meu Minecraft aqui tem vários mods instalados Então às vezes confunde Nossa, tem um monte de carvão Vamos pegar mais uma aqui só Vai, pega, eu vou ficar sem respirar Ufa Consegui pegar os 5 carvões que eu estava precisando aqui galera Ok, vamos lá Vou colocar aqui Ó, já fiz aqui 4 tochas Tudo bem, vou pegar essa crafting table E tá ficando de noite mano Não, não pode ficar de noite aqui Vamos rápido lá para aquela passagem secreta Porque eu estou muito curioso E quero descobrir o que tem cada uma delas mano Mas eu vou precisar fazer um pouco mais de tochas aqui Ó, vou colocar isso aqui no chão Vou fazer mais tochas, ó Coloca o carvão aqui Pronto, consegui 20 tochas Vou iluminar aqui, ó Coloca uma aqui E aqui também Beleza galera Iluminei aqui na frente Vou iluminar aqui para trás também Para não aparecer ninguém E me dar um susto E vamos ver o que tem aqui dentro Ai meu Deus do céu Tem uma passagem secreta de diamante aqui mano Ah, o que será que tem aqui? Eita Tem uma porta aqui pessoal Nossa galera A Granny está aqui dentro mano Como assim? Nossa Vocês acham que eu devo abrir essa porta ou não? Escrevam aqui embaixo nos comentários O que vocês acham que eu devo fazer Beleza? Hum Tá Eu vou abrir a porta E aí Granny, tudo bem com você? Ah Para de me... Ela está me batendo pessoal Caraca mano Ela parece ser muito forte hein Mas eu vou bater você Toma Granny Toma Você não vai sair daqui não Eu encontrei a sua passagem secreta E agora você vai sofrer as consequências Toma Consegui derrotar a Granny galera Ufa Ainda bem mano Mas agora eu estou com medo de ver o que tem nessas outras duas passagens secretas aqui O que será que tem? Hum... Eu não sei Quem será que está dentro dessa passagem secreta aqui galera? Ai meu Deus Pera Eu acho que eu conheço Vocês estão vendo pela janela ali galera? Vocês conhecem quem é que está ali dentro? Se vocês sabem quem está ali dentro Escreve aqui embaixo nos comentários Beleza? Tá Mano Quebrei Eita Nossa É o Baldis galera Deu ruim Deu muito ruim Vou ter que fugir dele Não Sai daqui Eu vou jogar ele na armadilha Eu vou jogar o Baldis numa armadilha E galera quer ver? Eu vou fazer ele cair no buraco Cai no buraco Quando ele subir aqui eu vou derrubar ele Olha lá Caiu Ah Caiu no buraco né mano Eu trollei você Seu Baldis maluco Sai daqui seu professor doido Você não vai me bater não Hum... Toma Eu sou um ótimo aluno na escola E você não vai me matar não Seu professor doidinho Isso Tá galera Vou fugir dele mano Vou fugir do Baldis Quando ele sair daqui eu vou derrubar ele de novo ó Tchiii Trolei Trolei de novo Ai caramba Ele é meio forte pessoal Não vou negar não O Baldis tá bem forte aqui Deixa eu sair pra cá Ó De novo ó Vou trolar você Vai Ah Trolei de novo Você não sabe pular Você não sabe... Eita caraca Mas ele sabe bater Não sabe pular Mas sabe bater hein pessoal Tá Toma aqui Baldis maluco Toma Toma Consegui derrotar o Baldis Finalmente Tá Nossa mano Eu já encontrei a passagem secreta da Granny Já encontrei a passagem secreta do Baldis E agora De quem será Essa última passagem secreta que tem aqui Eu não faço a menor ideia Mas Vocês tem que me ajudar a descobrir né pessoal Então Vamos lá Vamos ver quem está aqui dentro Eu vou iluminar hein Hum Hum Eita Parece que não tem ninguém Eita Pera aí É uma pessoa marrom É da cor da terra galera Quem que é da cor da terra mano Deixa eu ver Meu Deus É o Fred mano É o animatronic galera Do Five Niner Fred Nossa Deu ruim Agora deu mais ruim do que eu esperava Sai daqui Sai daqui Fred Eu vou te matar Toma Eu Nossa ele está quase me derrotando Pelo amor de Deus mano Eu não quero viver nesse mundo mais não Só tem Os monstros de terror Aqui nesse mundo mano Só Granny Baldis O Freddy Vai cair no buraco Não O Freddy é mais esperto que o Baldis mano Ele não cai no buraco não Toma Toma aqui Ih Tá quase me matando Ovelha Cuidado aí com o Freddy mano Ele vai te matar Caiu no buraco Foi só falar Tá Tive uma ideia pessoal Eu vou me esconder nesse buraco aqui mano Vou me esconder na palavra secreta Aí Me escondi Mas ele conseguiu me encontrar Ele está me vendo pessoal Tá Toma então Freddy Toma Você não vai me matar não Não vai me matar não Eu vou te matar Toma Você não vai nem encostar mais em mim mano Não Eita deu ruim Fecha a porta Ele quase conseguiu me matar pessoal Toma Freddy Toma Aí beleza Vai Não vai me matar não Uou Consegui Derrotar o Freddy também galera Aí sim Então Croninhos e croninhas É o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês se divertiram Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E volte aqui no canal amanhã Porque temos vídeos novos todos os dias Beleza Então é isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau Croninhos e croninhas Sabia que agora você já pode ter o bonequinho do Cronos Na sua casa Isso mesmo Você já pode comprar esse bonequinho E para comprar é muito simples É só você entrar no primeiro site Que está aqui embaixo do vídeo Entra lá e compra E garante o seu bonequinho do Cronos 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 E garante o seu bonequinho do Cronos